E aí galera Gamer, beleza? Aqui é o Junior do canal Sincero Gamer e vamos jogar um pouquinho de Gears of War 4. Começando o ensinamento aqui, jogando, matando geral, dizendo logo pra vocês que eu sou um noob, um eterno noob, um inscrito muito legal do meu canal, diz que eu sou um noob e só falo água. Enfim, né? Meus haters favoritos, né? Mas quem gosta tá aí, jogando Gears, se vocês estiverem esperando aí uma jogada bonita e não é muito comigo não, mas vou tentar aqui matar um bocadinho de gente. E é isso aí pessoal, o pessoal gosta de jogar muito com essa Gensher, tipo uma garroncha, mas eu não sou muito bom com ela, cara. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar, já comecei aí descolando, né? Mas enfim, lembrando a todos vocês que me adicionem aí na live, olha aí ó, putz grila, me adicionem aí na live, que a gente vai jogar aí um multiplayerzinho aí, né, de Gears. E se tiver uma galera boa, a gente também pode estar jogando Halo, né? Halo 5 Guardians. Jogo multiplayer, tem vários jogos multiplayer legal, mas... Se você estiver jogando com a galera, se torna um pouco chato. Cara, que... Olha, que escroto. Swarms. Opa, opa, opa! Que legal! Maldito Swarms. Swarms em inglês, acho que é Minhoca. O meu chão é Dior, que eu lembro muito do Senhor dos Anéis, né? Os Orques do Shadow of Mordor. Vamos lá. Cara, parece que eu tenho um Parkinson, cara. É a explicação que tem... É a minha explicação é que eu tenho um Parkinson, cara. Que eu miro na... Eu não sei se é porque eu sempre me acho mais lento, eu não sei se acontece isso com vocês. Mas eu sempre me acho que o meu personagem é mais lento do que os adversários, cara. Parece que os caras parecem um carrapeto. Olha aí, eu atirando, ó. O cara se move para um lado, se move para o outro. E é uma baldeação do caracteres, velho. Olha aí, ó. De novo, cara. De novo um baltoque. É um alarte, mano. Aí comecei ali com a motosserra, pensava que ia me estar aqui para os meus inscritos. Só morro. Granadinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lembrando a todos vocês que caem de paraquedas aqui. E ainda não é inscrito? Curte, comente, compartilhe. Se inscreve no canal. Dá uma olhada nos vídeos aí, unboxings de Xbox One, PS4. O Xbox One Slim e tem de switch. Tem para todos os gols. E eu atirando aqui, não sei para onde é. Acabou aí a granada de fumaça. A equipezinha aqui é boa, viu? CGO venceu a partida. 1x0. O bom e velho Júnior Axel. É, não fiquei em último não, na matança. Acho que o cara deve ter chegado também no finalzinho do jogo, né? Mas, próxima partida. Vamos lá. Opa, conquistazinha. Já é um começo. Ganhou mil créditos durante a vida inteira. Oh yes, mais pontinhos aí de Gamer Score, né? Para quem é... Subiu nível 9. Vamos lá. Meu avatar aí é um bebezinho verde aí chupando o B, que é homenagear meu filhote. Lembrando a todos vocês que vocês estiverem atrás de gift card aí, pessoal. Fale com o Jorge Diniz da Load Games. Tem na descrição do vídeo. O cara é gente boa. Ou você fala com ele pelo WhatsApp. Tem um número aí no vídeo. Na descrição do vídeo, o número do Jorge. Você pode pegar a gift card. Jogos com ele. Mídia física, digital também. Você fala com ele no WhatsApp. Fala diretamente com o dono lá do negócio. Aí você desenrola lá com ele. Você pega a gift card de 30 reais de qualquer valor que você queira lá. Gift card. E ele manda na hora pelo WhatsApp. É totalmente confiável. Já fiz muitas compras com ele. Show de bola. E agora a Load Games patrocinando o canal. Lembrando que o unboxing que eu fiz do Nintendo Switch foi lá com a galera da Load Games. Disponibilizou aí, deu uma jogadinha no Zelda. Bem legal, bem bacana. Ah, se eu vivesse só de canal no YouTube, cara. Ia ser show de bola. Só jogando videogame. Já pensou, velho? Mas pra mim ganhar, o que eu ganho hoje com o YouTube? Pra trocar meu emprego pelo YouTube, eu tenho que enralar muito se eu quiser. Isso se chama experiência. Cadê os inimigos? Putsgrila, velho. Eu tenho tanta raiva. Qualquer jogo multiplayer que eu tô jogando, eu não sei de onde vem o inimigo e me mata. Puta vida, velho. Que raiva. Que raiva. Galera, tava eu jogando aqui com o meu amigo Lincoln. Um salve, Lincoln. Um inscrito do canal também. Chamei ele, chamei a galera aí pra gente jogar o modo campanha. Só que o campanha parece que só é você e outro amigo. Acho que os quatro não dá, não tenho certeza. Mas enfim. Tava jogando lá com o meu amigo Lincoln. E... Muito bacana, cara. Esse Gears 4, muito legal. Achei muito bacana. Apesar de os jogos, assim, a galera dizer que é um jogo muito mecânico, que não sei o que, que blá, blá, blá. Não é tão difícil assim. Mas enfim, pessoal. Não acreditem no que eu estou falando. Não acreditem no que David Jones fala. Ou no que Zangado fala. Você dá uma olhada no vídeo do David Jones, no vídeo do Zangado, no vídeo do BRKS Edu e no Sincero Game. Mas no final das contas, você tem que jogar. É como eu falo nas minhas jogatinas, pessoal. Melhor do que você ver os outros jogando, é você jogar. Tanto que eu tento sempre ao máximo fazer minhas gameplays pequenas, curtinhas. Porque se torna uma coisa chata e estafante, cara. Eu, pelo menos, não gosto muito de estar vendo gameplay de outros canais. Tem as análises do Zangado. O Zangado é o primeiro canal gamer onde eu me inscrevi. Não sou bitolado, fanboy de youtuber. Vocês veem o que eu falo, mas vocês tirem suas próprias conclusões. Eu vejo a análise dele, mas o que ele fala não é regra. Pode ser que ele goste, pode ser que ele não goste. Mas no final, o que vale é a minha hype, o que eu curti. Como eu gosto sempre de falar do jogo Record. Um dos melhores jogos que eu joguei em dezembro, agora para janeiro desse ano. No final do ano passado para esse ano. Um jogo mesmo bem legal que muita gente odiou. E é um jogo que o load é de você pular de um prédio. De tanta raiva, às vezes o load demora até 3 minutos, 4 minutos. Mas é um jogo bacaninha, redondo. Falam que não é um triple A, mas é um jogo que você se diverte para caramba, velho. Muito legal. E Gears 4 eu achei bacana. É como eu digo, galera. Às vezes a pessoa pergunta. Ah, o cara joga pouco, tu joga pouco. Cara, infelizmente. Tome. Olha aí, eu pego no macete. É bacana, cara, o multiplayer do Gears. Mas tem dois agravantes. Primeiro, sou um jovem adulto. Trabalho, estudo, faço pós-graduação. Tenho a minha esposa, tenho a minha família e tenho o meu filhinho agora. Que eu tenho que ajudar a primeira dama a cuidar dele. Não tenho como estar jogando direto, galera. Não sou youtuber de profissão. Não ganho dinheiro, montantes de dinheiro que dê para eu passar o dia todinho jogando videogame sem trabalhar. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha profissão. Mas, enfim, galera. É interessante sempre falar para vocês que sempre é bom a gente estar aqui jogando, dando um voto de confiança. Eu percebo que a galera tem muito preconceito com jogos exclusivos da Microsoft. Não sei que bobagem adece. Principalmente a mídia especializada, ela é um pouco chata com isso, né? Mas, sim, velho. O importante é você se divertir, cara. Independente que esse é o gote, eu vi gente aí morrendo, chorando, velho. Gente chorando porque um charter de 4 perdeu para o Overlord, cara. Que merda, velho. Eu sou fã da trilogia um charter de 4. Eu não curti muito o modo história ou multiplayer. Eu achei bacana. Nunca cheguei a possuir. Um inscrito me emprestou. Eu joguei, cara. Não tem como a gente youtuber pequeno estar comprando jogo atrás de jogo atrás de jogo. Eu ouvi vários youtubers grandes aí dizendo que não comprou jogo tal porque está caro. Que não comprou jogo tal. Que não ia comprar o Battlefield. E na época da loucura lá dos 500 reais do Battlefield não ia comprar. É boicotar. É complicado. Avalir para nós simples mortais. Tem vários canais pequenos aí procurando lugar ao sol. Júnior Sincero Gaming. Tem o PJ Battery Gaming. Pô, o Logan, né? Também da PL Games. Tem a Click Games. São canais legais. O Valmir da Click Games que fez um vídeo excelente. Mostrando para a galera aí que é mais ousada e abre o seu próprio PS4 para limpar, né? Trocar a pasta. Vídeo ótimo. Mas a galera não tem aquele valor. Às vezes a galera pega e joga uma corridinha de GTA ali. Já tem um milhão de visualizações. Não estou julgando. Mas enfim, né? Você tem que cair na graça do povo. Não é só fazer vídeos legais. Você tem que cair na graça do povo. Tem canal aí que é 5 vídeos de Minecraft por dia. Tem 5 milhões de inscritos, né? Eu, se for para mim crescer com vídeo de Minecraft, eu não vou crescer nunca. Eu estou feliz do jeito que eu estou aí com meus 2 mil e poucos inscritos. Seria bom se tivesse 10 mil, 20 mil, 100 mil, um milhão, olha só. Seria hipocrisia mesmo se eu dissesse que eu não queria ter. Mas não é a realidade de todo mundo, né? Mas enfim. Eu só trago para cá o que eu gosto. Ou alguma coisa que eu joguei pensando que ia gostar e não gostei. Mas enfim, pessoal. O importante é você se divertir. O importante é você pegar e jogar o que você realmente... O que ele faz feliz ali lá fora. As pessoas são tão chatas. Ou seja, no emprego, a pessoa chata da escola. Ou o dia a dia, você no ônibus. Ou seja o que for. Tem várias pessoas que falam estressar lá fora. Aqui mesmo você pega e tenta desopilar. Ai, morri. Morri, morri, morri. Cara, que ódio, velho. É um joguinho aqui que eu morro direto, cara. Eu não multipliei, mas me divirto. Eu mesmo vendi mesmo. Eu vendi o meu Bloodborne. Porque, cara... Sinceramente, velho. O meu Bloodborne ali eu estava me estressando. Só morri, morri, morri. Eu quero uma coisa para me desopilar. Esquecer de mundo lá fora. Jogar de boa aqui com a galera que é inscrita. Graças a Deus. Eu acho que eu tenho pouco hater. Tem um ali, outro aqui. Que fala ainda uma bobageada mesmo assim. De pessoa assim, deve aumentar mesmo assim. Que come cocô. Que odeia o nordestino. Isso daí, pelo amor de Deus. É como eu digo. Quem odeia o nordestino? Odeia o negro. Odeia o cadeirante. Odeia o idoso. Tudo que não faz parte do mundo perfeito. Desses seres humanos podres. É motivo para ser odiado, né? Só que odeia o nordestino. É um completo idiota. Mas, enfim. Deixa eu ver se eu mato alguém aqui. Cara, eu não sei jogar com essa garroncha aqui. O Gunsha. Proteger aqui o perímetro. Granada de fragmentação. Cadê você? O que vocês acharam do zangado, galera? Eu gostei. Gostei da participação dele aí. Enfim, pessoal. Eu estou jogando aqui o multiplayer do Gears. Vejo muita gente dizendo que é um jogo mecânico. Muitos amigos meus mesmo. Não, cara. O Gears é muito mecânico. Vamos jogar Battlefield. Battlefield é legal, cara. Mas, Gears também eu me divirto muito. Apesar que eu estou morrendo direto. Mas, enfim, galera. O que eu queria dizer para vocês que são meus inscritos, que gostam de mim, que gostam do meu canal. Falar para todos vocês, pessoal. Isso é uma bobageada. Eu tenho vários colegas aí, pessoas inscritas que se tornaram amigas mesmo. É de São Paulo, Santa Catarina. Nunca pensei, cara. Uma coisa legal de criar um canal. Você conhece gente de todo o Brasil. Isso aí, um salve aí para a galera do Amazonas aí. Macapá. Pessoal da Bahia. Pessoal do Rio Grande do Sul também em peso. Também interage aqui com o canal. Eu fico bastante feliz. É bastante gratificante isso. Sempre aparece um hater, né? Aí quando eu vou ver os haters, pessoal. Pelo amor de Deus. É um menino velho de 10 anos. Mal amado. Pelo amor de Deus. 10 anos de idade. Chato. Oh! Maravilha! Show de bola, hein? Cara, não tem preço, galera. Você está estressado aqui com alguma coisa. Você pega, joga o multiplayer do Gears e usa a motosserra nesses vagabundos filhos de ovelha. Show de bola, galera. Show de bola. CGO venceu a partida. 1x0, mais outra na lata. Olha aí as coisas melhorando aqui para o Júnior Sincero Game. Ainda bem que eu não fiquei em último nas matanças. Enfim, galera. Lembrando a vocês que jogos e mídia física e mídia digital é na Load Games. E falando para vocês, galera, que esse ano de 2017, para quem é gamer, é show de bola, galera. Estou esperando aí o Red Dead Redemption. Vai ser maravilhoso, hein? Show de bola. Sombras da Guerra também. Estou na expectativa. Injustice 2 também. Cara, é muito jogo e pouco dinheiro, né? Mas vamos lá. Vou comprar com meus dólares aí do canal, né? Em suaves prestações. Vamos lá para mais uma rodada. Pois é, galerinha. Sempre lembrando para vocês que a minha Gamertag e a minha PSND é a mesma. Júnior Axel. Júnior Axel. As pessoas falam, Júnior me adiciona, pessoal. Mas, por favor, fica mais fácil vocês me adicionarem. É tanta gente pedindo para adicionar e o tempo é curto. Mas sempre, sempre, sempre que eu tiver um tempinho, galera, eu estou fazendo o vídeo e trazendo conteúdo para o canal. Putz grila, velho. Não vi esse jumento aí chegando, cara. Que mercadoria. Sempre que eu puder, eu vou estar trazendo conteúdo para vocês, galerinha. O importante é sempre estar se divertindo e vocês veem a gameplay, vocês joguem também. Não é só de lançamento. Não fique na pilha se você não está com grana agora para comprar um lançamento, aquele que você tanto espera. Mas, enfim, galera. Na hora certa, vocês vão jogar o jogo. Se eu não tivesse o canal, galera, muitos jogos eu estaria pegando agora. Tipo Battlefield, Overwatch. A maioria desses jogos eu ia pegar com 4, 5 meses depois do lançamento. Porque, galera, está muito caro, velho. É fora da realidade. E, graças a Deus, ainda consigo comprar uma aqui à vista, outra ali parcelada. Tem o Jorge da Load Games, que disponibilizou para mim o Ghost Recon no Xbox One. Tem jogos da retrocompatibilidade que estão baratos no Xbox. Show de bola, né? As promoções aí da PSN. Promoções aí na Live Gold também. Infelizmente, é muito caro, galera, jogo. E para quem é um garotinho aí que tem seus 10, 12 anos, 14 anos, o pai já faz um sacrifício de lhe dar um PS4 ou um Xbox One. Você ainda tem que comprar jogos, né? Mas, enfim, galera, é paciência. Paciência, juntou uma graninha aí. Porque jovem também não tem cartão de crédito, né? Você pega, você tem seus 15, 17 anos, comprar um jogo aí em 4 vezes, mas cadê o cartão, né? E, às vezes, os pais da gente tem muita responsabilidade. Mas tem muito jogo bacana, galera, que não é lançamento. Eu tô fazendo a saga agora do Gears. Eu fazia um tempo que eu tava jogando... Joguei o Gears 3. Aí eu não tinha finalizado. Acho que eu tô na penúltima fase agora. Vou voltar a jogar Gears 3. Show de bola, bacana. Darksiders agora aí, que tá grátis, né? Pela retrocompatibilidade no Xbox One. Tem também aí, galera, né? Rise of Home, né? Rise of Home também, do exclusivo aí do Xbox One. Show de bola, galera. Infelizmente, né? Os exclusivos aí do PlayStation são um pouco mais salgados, né? Hoje mesmo eu fui na Saraiva e encontrei o The Last of Us. 100 reais, né? Mas, enfim, né? Fazer o quê? Eu acho que o PlayStation já poderia estar começando a dar alguns exclusivos remasterizados. De graça, velho. Deus da Guerra baixa pra 30 reais, mas eles não dão de graça. Pelo amor de Deus. Todo mundo aí que é fã da Sony aí já jogou aquele Deus da Guerra. Pelo amor de Deus. Pode até não ter zerado, mas que já jogou ele pelo menos um pouquinho já jogou, velho. Não dá de graça, cara. Putz grila, velho. Não dá de graça. Mas, enfim, né? É mais outro motivo aí pros fanboys aí atacarem. Eu não ligo. Eu morri de novo. Tô nem aí, velho. Fanboy que se exploda. Tem uns fanboys educados. Tem uns caras que chegam aqui pra mim e falam Eu sou fanboy mesmo da Sony, mas que é bom a concorrência. Que o Xbox sempre cresça mais e mais. E vice-versa, né? A gente aí que diz que é fanboy. Pessoal, não se deixem levar pela mídia que é a mídia que se diz especializada em games aqui no Brasil. É totalmente corrupto e falsa, velho. A galera não joga videogame. A galera não joga. Os caras vão fazer uma crítica de Gears. O cara joga meia horinha e vai falar do jogo, velho. Que porcaria, cara. Né, obrigado você como tem aí o Xbox 1000 grau, né? Que a galera fala muito. Né, obrigado você fazer 1000G no jogo ou fazer platina pra poder falar. Mas vamos pelo menos finalizar o jogo. Jogar pelo menos umas duas horinhas de multiplayer pra você poder falar, velho. O problema é que também muita gente tem raiva do Xbox devido ao Xbox 1000 grau. O Xbox 1000 grau, pessoal, não representa a nação verde. Ele fala algumas verdades e algumas loucuras também. Né, obrigado você me letar ou platinar pra ser um gamer. Isso é bobagem. Mas, enfim, certas coisas aí como a mídia. A mídia cobre muito assim o Playstation e esculacha. A mídia falando do Xbox One, do Scorpion. Dizendo que o Scorpion não precisa... O Xbox não precisa de console novo, potente. Precisa de jogos. Que bobagem é essa, velho. Sim, precisa de novas IDs, IPs, né? Novos exclusivos, novos jogos. Mas o Xbox tem jogos sim, cara. Mas é porque a galera é... Não sei, velho. Não sei. Adotou o PlayStation assim como o queridinho. E o Xbox como o filho bastardo, velho. A verdade é essa. Mas, tô dizendo... Ei, vagabundo. Mas, enfim, galera. Isso é bobagem. Eu tenho um Playstation. Eu sou o dono de um Playstation. E sou o dono de um Xbox. Não vou tapar o sol com a peneira. Os dois têm seus lados positivos e lados negativos. Mas, enfim... Temos que ser realistas, né? Certas coisas aí, galera. Nesse mundinho aí de fanboy aí, de briga aí, de console wars, né? É muita bobageada. Muito bobageada mesmo. Mas, enfim... Olha só que eu tô me divertindo. Conversei bastante aí com meus inscritos aí. Com a galera também. E é isso aí, galera. É... Jogando o Gears e papiando aí com a galera aí que acompanha o canal. Um salve pra todos vocês aí que me acompanham aí vendo eu aí. Não faço muita jogada bonita, né? Tem gente que gosta de ver aquele cara aí que pega um com a motosserra e troca a arma. Ganesher aí explode outro. Aí depois pula de um... De uma trincheira pra outra. Aí usa uma granada de fragmentação. Aí já logo usa lá de novo uma escopeta. Aí você pega e dá um headshot. Jogadas bonitas. Não é comigo, né? Mas, enfim... Muito legal. Sempre tá fazendo vídeos, trazendo vídeos pra vocês. Quem conseguiu chegar até aqui e escutar, né? Escutar aí o que eu tô falando pra vocês durante esse vídeo até agora. Comenta aí, que aí eu vou saber que o cara aí é guerreiro mesmo, né? Mais de 20 minutos e o cara ainda tá acompanhando. Se não, paciência, né? Geralmente quando eu posto um vídeo com 30 segundos já tem dislike. Mas, enfim, né? Acho que é algum inscrito que é inscrito mesmo só pra dar dislike. Mas, enfim, dê o seu dislike, dê a sua opinião, né? Destine seu veneno, sua infelicidade aí no canal do Sincero Gamer. Mas, enfim... Queria agradecer a todos vocês aí que me apoiam. Canal pequeno é muito difícil, cara. Você curte um canal pequeno. É muito difícil, velho. Vocês que me acompanham aí desde o começo, vocês são guerreiros aí junto comigo. Agradeço bastante. É muito fácil você se inscrever num canal grande. Um canal que já tá consolidado. Agora um canal pequeno pra você aqui. Ali tá vendo o vídeo. Principalmente quem tá escutando, né? Vendo o vídeo aí e me escutando falar. Até agora, velho. Até agora. Morram, vagabundos. Morram. Mas, enfim, pessoal. Agradecendo sempre a todos vocês, né? Um voto de confiança aí em mim. Na primeira dama que fez um vídeo aí, né? Sobre 20 fatos sobre mim. Depois dá uma sacada lá, galera. Deixa o like. Ajuda o canal a crescer e fortalece aí. Essa parceria aí junto com os inscritos. Um salve aí pro Jorge da LodeGames. Parceiros aí também aí. PJ Batera Gamer. Pô, Logan. Click Games. Nascido para jogar vários canais aí pequenos. Intermediários. Legal. Show de bola. Vamos dar um voto de confiança, né, galera? E, sempre lembrando pra vocês, vídeos todas as segundas e quintas. Opa! Perdemos essa. Swarm. Venceu uma zero as minhocas. É isso aí, galera. Jogar a tinazinha aí. Show de bola. E papiando aí com vocês, inscritos. Um salve pra todos vocês. Aqui é o Júnior do canal Sincero Gamer. Sempre agradecendo a parceria e o voto de confiança que vocês dão ao meu canal. Um salve pra todos vocês. Aqui é o Júnior do canal Sincero Gamer. Valeu! Nível 10! Tchau!